Ok, muito bom dia, queridos amigos, parceiros, agentes de viagem que nos prestigiam sempre assistindo a essas apresentações. Ao Felipe que está aí, que vai nos mostrar essa região maravilhosa do Chile, que é a região dos lagos, que tem essa conexão muito estreita com o Barilote, e a Patagônia chilena, Torres del Paine, enfim, duas regiões excepcionalmente bonitas e muito agradáveis de visitar, povo muito alegre, enfim. Agradeço uma vez a participação de todos, lembrando aí, como o Tamas disse, que nós temos uma biblioteca no nosso YouTube, com todas essas apresentações que nós estamos fazendo, são mais de 100 já, já estamos aí chegando nas 110 mais ou menos, para todos os destinos do mundo, quase todos, e do Brasil. Então, é uma biblioteca que o agente de viagem tem à disposição para poder mostrar para o cliente dele, poder... então, isso está à disposição de todos no nosso canal de YouTube e tudo. Então, muito obrigado mais uma vez pela participação. E, Felipe, a palavra é sua. Muito obrigado, hein? Obrigado, Leo. É um prazer novamente estar aqui com vocês e poder falar um pouco do meu país. Bom, meu nome é Felipe Soca, sou gerente comercial da ECA Tours, e vamos falar de dois destinos, como falava Leo, do sul de Chile, que são a região de Los Lagos e a Patagônia. Dois destinos que aí podem gostar bastante para seus passageiros, e que vamos falar agora imediatamente. Vamos mostrar, então, compartilhar a tela. Ok. Sempre é importante falar, algumas pessoas que talvez não estavam na apresentação, no treinamento do dia de ontem. ECA Tours vai tomar todas as medidas de protocolo para poder trabalhar com confiança e com segurança para seus passageiros. Tem que ficar tranquilo. Nós temos um seio de compromisso entregado por o Serviço Nacional do Turismo de Chile, em que nós nos comprometemos a ter todas as medidas que sejam necessárias e que solicitem a autoridade para trabalhar com segurança. Assim que, por esse lado, fique tranquilo. Em todos os lugares de Chile, onde nós entregamos serviços, vão ser cumpridos estes protocolos. Protocolos como quais? Uma quantidade reduzida de passageiros no mesmo veículo, aproximadamente um 65% da capacidade total. Isto é para evitar o contato direto com outros passageiros que não são do grupo familiar. Nós vamos ter, por obrigação, utilizar máscara, tanto do nosso personal, mas também dos passageiros. É o uso obrigatório. Nós vamos ter disponíveis máscaras e álcool gel dentro dos veículos para que o passageiro tenha disponível. Além disso, nós vamos ter uma sanitização diária de todos os veículos. Cada veículo que se presente para fazer um traslado, um passeio, vai estar sanitizado. Sempre vai estar completamente limpo. E, principalmente, o último ponto que é muito importante, dentro de muitos outros protocolos, mas esses são os mais importantes, é que nós vamos ter um sistema em que toda a documentação do passageiro, todos os documentos, como a carta bem-venida, o mapa, seus vouchers, suas reservas, tudo vai ser entregado via online. Nós vamos ter disponível um link que o passageiro pode ingressar através deste link, que pode ser compartilhado para vocês, para o mundial ou para o passageiro, você decide, ou um código QR. O código QR vai levar para descargar todos estes arquivos e o passageiro, assim, não ter nenhum contato com um documento, os papéis, qualquer coisa que possa incomodar para ele. Então, com estas medidas, eu acho que nós vamos estar completamente preparados para poder receber os seus passageiros. Desde junho, os contágenos de cá no Chile, há um desíduo continuamente, e isso é muito positivo. Ainda nós não temos informação sobre a abertura da fronteira. Esse é o único inconveniente que nós temos agora para poder receber passageiros. só podem ingressar para o Chile, chilenos e residentes, ok? Por um momento, o turismo ainda de passageiros internacionais não é possível. Mas estamos aí aguardando, estamos muito atentos para poder receber a informação de parte das autoridades para que possam ingressar passageiros do Brasil ou de qualquer parte do mundo e poder visitar todo o país. Então, já com essa introdução do tema atual e dos protocolos, vamos começar com estes destinos maravilhosos. Em todos os aeroportos, nós sempre estamos aguardando por seus passageiros com uma crachada Aika Tours, sempre nosso personal vestido dessa forma e com uma pizarra com o nome do passageiro. Ontem falamos do norte do Chile, da região de São Pedro da Atacama e Santiago, e hoje vamos a falar da região de Los Lagos, com duas cidades mais importantes que são Puerto Montt e Puerto Varas, e depois da Patagónia, que está no extremo sul do Chile. Vamos então com a região de Los Lagos. Aí tem que pegar um bão desde Santiago até a cidade de Puerto Montt. Este bão toma aproximadamente uma hora e cinquenta minutos, é bastante corto. Mas Puerto Montt é só a cidade onde está o aeroporto. Sempre recomendo que o passageiro possa hospedar, ficar na cidade de Puerto Varas. Está somente a 20 minutos do aeroporto de Puerto Montt. É um traslado bastante rápido e sempre, como falava, a recomendação é que o passageiro fique em Puerto Varas. Esta região do sul do Chile foi colonizada por alemães. Então, toda a região do sul do Chile tem muita tradição alemães, tipos de construção, comida, gastronomia, costumbre. Então, quando chega a Puerto Varas, vai encontrar uma edificação desse tipo, sempre com uma tradição muito alemã. Mas sempre eu recomendo, como falava, hospedar sempre em Santiago, ok? Só um momento. Há alguém com o micrófono aberto aí? Bom, as excursões principais que nós podemos falar desta região de Los Lagos é, por suposto, sempre fazer um city tour das cidades de Puerto Montt e Puerto Varas, fazer um full day belge, quizás, fazer um ascenso ao Volcano Solno, conhecer o poblado de Frutijar, uma visita a Chiloé, mas também pode fazer também uma excursão de Cruz Andino, que é muito conhecida, que é ir desde a cidade de Puerto Varas, em Chile, para chegar a Bariloche, que está na Argentina. Vamos a falar disso mais adelante. Ok, city tour Porto Montt e Puerto Varas. Este city tour é muito corto, já toma aproximadamente duas horas, e é só para conhecer os pontos mais importantes das duas cidades, de Porto Montt e Puerto Varas. O passageiro, principalmente, fica em Puerto Varas, então, este city tour é para que o passageiro conozca qual é o centro da cidade, onde estão os restaurantes, diferentes lojas, conhecer, talvez, a igreja principal de Puerto Varas. E em Porto Montt, conhecer, talvez, o mercado de Porto Montt, que se chama Gelmó, onde tem aí a venda de frutos do mar, como pescados, mariscos, artesanía. E é, mais que nada, para que os passageiros conozcan estas cidades e podam conhecer onde moverse. Mas, o ponto principal, sempre, de Chile, que eu falei também ontem, é que se destaca a natureza em Chile, principalmente cenários maravilhosos, cenários com vulcâneos, com lagos. Então, tem que pensar sempre nisso. O city tour é, mais que nada, para que o passageiro possa acomodar, conhecer as diferentes partes, mas, sempre, o resto das excursões são de natureza, ok? Este city tour, nós fazemos, se o passageiro tem um voo mais cedo, digamos, antes das três da tarde, nós fazemos o city tour no mesmo traslado de chegar, porque é para guardar o check-in do passageiro, no hotel, se não tem um early check-in, mas, podemos passar aí. Se o passageiro já chega tarde, nós deixamos o city tour para o outro dia. Mas, o passageiro, se não quer fazer o city tour imediatamente, no traslado de chegada também, vamos diretamente para o hotel, não tem problema. Principalmente, nós fazemos isso só para entregar o sobrevície imediatamente, o passageiro conhecer na cidade, e para dar tempo para fazer o check-in no hotel, só por isso. Como já falava, uma excursão bastante curta, duas horas, duas horas e meia máximo, para conhecer estas cidades. Uma fotografia impossível de deixar fora quando visita a região dos lagos, é conhecer o Guconazor, este vulcão que tem a forma perfecta, sempre com a neve na punta, e é maravilhoso poder fazer um ascenso. E dá para poder fazer. O vulcão Zor está aproximadamente a uma hora e meia do Porto Varas, onde está na grande maioria dos hotéis, e sempre recomendamos o passageiro hospedar. E se pode fazer um ascenso até a metade do vulcão, porque tem um centro de esquila. Em verano, claramente, isto não funciona, mas em inverno, sim, dá para poder esquiar em alguns momentos. Mas, principalmente, nós fazemos esta excursão como uma panorâmica, para que o passageiro possa ver toda a região dos lagos, mais que nada, a região onde está o lago Yanquihue, principalmente, e poder ir para as cidades de Porto Varas, Frutillar, Puerto Octaio, que dá uma vista maravilhosa de todo o lago Yanquihue, que é o lago mais importante da zona. Esta excursão pode ser feita como mediodia, já seja de manhã ou de tarde, ou se pode incluir já com outras excursões, como um Food Day Petro Way, ou com um City Tour, ou conhecendo as outras excursões que já vou falar. Ok? Por exemplo, esta, uma visita a Frutillar, que eu acho que é uma das cidades da zona que tem mais tradição alemã. Esta excursão também nós fazemos como mediodia, e é mais que nada, conhecer esta outra cidade, que também está no lago Yanquihue, e que tem muita tradição alemã. Você pode visitar um museu alemão que mostrava como os colonos alemães viviam no século passado, quando recém geraram, e anteriormente também. E conhecer também, ter esta vista maravilhosa do Volcão Osorno e este muelle maravilhoso. É uma visita muito panorâmica para que o passageiro possa caminar na costaneira do lago Yanquihue, e conhecer este poblado, que é bastante pequeno, mas tem umas construções muito típicas alemanas. Assim que eu recomendo, este também é um mediodia, e pode ser feito na manhã ou por lá tarde. Ok? Vamos a falar agora, eu acho que é uma das cruções principais da região de Los Lagos, que é o Cruz Andino ou o Fundeipéuja. Lembre-se das duas coisas, o Fundeipéuja e o Cruz Andino. São duas coisas diferentes, mas no mesmo lugar. O Cruz Andino. Vou começar por um segundo. Cruz Andino. O Cruz Andino é principalmente ir desde a cidade de Puerto Varas até a cidade de Bariloche, intercambiando entre navegação e ônibus por meio da cordilheira de Los Andes, por meio de lagos dentro da cordilheira de Los Andes. Ok? Isso é em geral, mas tem aí muitas coisas que conhecer. É maravilhoso poder fazer uma navegação no meio da cordilheira de Los Andes. Você tem que compreender isso, que mientras você está navegando, você pode ver vulcães, aves, bosques maravilhosos, bosques da Lerse. se vai em inverno, vai ver neve. Se vai em verano, vai poder desfrutar o dia todo com sol. É maravilhoso. Por lado da Argentina, você tem aí também lagos maravilhosos. Lago Nahuaguapi, por exemplo. Então, tem que saber que é uma excursão com traslado. Você poderia falar isso, que é uma excursão com traslado que vai desde Chile para a Argentina. Mas também pode ser de Argentina até Chile. Ok? O que acontece é assim. Bem cedo, aproximadamente às sete da manhã, sete e meia, sai o ómnibus desde Puerto Varas, chega até a zona de Petrué, que você tem aí, e faz uma navegação por o lago Todos Los Santos, que tem um color bem verdezinho. Ok? Para chegar ao poblado de Peuja. A Peuja, se chega aproximadamente às 12h30 do dia. E isso dá tempo para fazer uma excursão, uma caminata, um trekking, uma calabalgata. Pode pegar um almoço também lá, porque tem dois hoteles. Tem o Hotel Peuja e o Hotel Natura. Ok? Aproximadamente às 4h30 da tarde, se continua o caminho. Ok? Ou seja, desde Peuja se sai para continuar o caminho até Bariloche. Ok? E tem também aí outras navegações, tem também aí outros traslados já no lado argentino. Ok? Isso, isso chega aproximadamente a Bariloche às 8h da noite. Aproximadamente. Mas, se o passageiro quer, deseja, ficar uma noite em Peuja, é muito recomendável. Ok? Então, o passageiro pode ficar aqui em um dos dois hoteles que tem lá no Peuja. e ter todas as comodidades e fazer algumas excursões com muita mais tranquilidade. Ok? O passageiro fica uma noite em Peuja e ao outro dia, também, às 4h30 da tarde, continua o caminho para Bariloche. Ok? Você compreende? Tem uma recomendação lá. Só ficar uma noite. Não precisa duas ou três noites só. só uma noite em Peuja, que é o mais recomendável. Ok? Lembram da excursão que eu falava full day Peuja? Ok. Full day Peuja é fazer exatamente o mesmo, chegando a Peuja, no meio do mapa, e depois voltar por la tarde para Portobás. Então, o passageiro pode fazer o meio cruz andino, navegar na cordilheira de Los Andes, estar nesta localidade de Peuja, que a única forma de chegar é por meio de um barco, de uma nave, e depois voltar para Portobás. E aí tem a visibilidade de diferentes vulcães, como o vulcão Sorno, o vulcão Pontiagudo, o vulcão Calvúco. Pode tirar muitas fotos e isso é realmente maravilhoso. É uma das estrelas da zona e eu recomendo sempre poder fazer para os passageiros. Ok? Uma coisa, se pode fazer aí um traslado entre Portobás e Bariloche e não precisa fazer o cruz andino. Tem uma rua que chega diretamente a Bariloche. O importante é que o passageiro pode navegar por la cordilheira de Los Andes, tirar muitas fotografias, conhecer diferentes escenários de naturaleza. Ok? Hoteleria que nós recomendamos aqui no Chile. Eu tenho aqui estes dois hoteles que eu sempre recomendo porque tem uma categoria excelente e tem excelentes preços que são o Hotel Veia Vista e Cabanhas do Lago que estão aí exatamente a metros do Lago Janquiwe e as condições que nós temos com estes dois hoteles são maravilhosas. Então, são excelentes hotelerias, tem habitações estándares, tem habitações superiores, mas excelente preço e boas condições. Outro hotel que eu não puse aqui, mas que eu recomendo sempre é o Hotel Cumbre. Se você tem um passageiro de cinco estrelas e que precisa de um hotel de uma categoria superior, o Hotel Cumbre. Também tem hotéis aqui que tem casino, ok? Passageiros que gostam de jogar, apostar, dinheiro. Tem aí hoteleria também com casino, que também são cinco estrelas, ok? Bastante recomendado. Afortunadamente, o Mundial vai conseguir sempre excelentes condições. Assim que, pode pedir para eles com cotizações de pacotes já de reativação para esta zona, que são bastante econômicos e que já estão disponíveis para o próximo ano ou este ano. Então, quando nós tengamos notícias da abertura da fronteira, já pode começar a vender, ok? Vamos ao outro destino que vamos falar hoje, que é a Patagônia Extrema. E já aí termina a Sudamérica. Está terminando o continente. E tem que pegar um bom desde Santiago até a cidade de Punta Arenas. São aproximadamente três horas e veinte minutos, ok? E a cidade de Punta Arenas é a que fica cá, no extremo, ok? É uma das cidades mais australas do mundo, ok? Depois está Ushuaia e depois outra chilena que é Porto Williams, ok? Pode pegar uma coisa importante, tem boas que fazem Santiago, Puerto Mont e depois chegam a Punta Arenas. Pode tomar esse trajeto, passageiros podem conectar, ficar umas noites aí no Puerto Varas e depois viajar para a zona de Punta Arenas, na Patagônia, ok? O principalmente, o principal alacá da zona são estas cidades e você pode ver a casta Punta Arenas e tem a cá Puerto Natales e o Parque Nacional Torres del Paine. São os três pontos mais importantes, ok? Deixa me ver, ok? Punta Arenas, eu recomendo sempre aí poder pegar ficar umas duas noites ou uma noite para o passageiro poder descansar. Você tem que considerar que se o passageiro está viajando desde o Brasil vai tomar aproximadamente quatro horas quando não tem conexão interna no Brasil. Três horas e meia, quatro horas, depois para Santiago, de Santiago para o sul tem três horas e vinte mais, depois de Punta Arenas você tem que pegar um traslado até Porto Natales que é onde está o Parque Torres del Paine que são três horas mais, o passageiro já está destruído. Então, eu acho que se o passageiro vai viajar precisa umas noites aí em Punta Arenas ou em Santiago para poder descansar. Tenga sempre essa precaução. Em Punta Arenas principalmente o que se faz é um city tour e conhecer pinguineiras, tem que ir fortes em museus. é uma das cidades mais australas do mundo e tem muito frio aí, ok? Tem que considerar isso. Principalmente o que nós fazemos aí é um city tour, ok? Em Punta Arenas o passageiro chega, nós fazemos um city tour, tem a possibilidade dependendo da temporada, da época do ano, poder ir a conhecer as pinguineiras, tem uma observação de pinguinos, o lugar se chama Isla Magdalena e depois, ao outro dia, já ir para Puerto Natal, ok? Tem que escolher uma das duas opções e fazer um city tour ou ir a as pinguineiras, mas tem que ver também a temporada, se que tem pinguinos, você sabe que não sempre se pode assegurar ver pinguinos porque os animais fazem o que querem, ok? Mas tem aí que confirmar e corroborar se que se pode ver, fazer avistamento de pinguinos. Mas aí, como falava, uma recomendação, uma ou duas noites em Punta Arenas. Mas depois, depois ir directamente para o lugar principal da Patagônia Xilena, que é o Parque Nacional Torre de Paine e o poblado mais cercano do Parque Nacional Torre de Paine é Puerto Natales, ok? Eu vou voltar novamente para o mapa. Você tem aqui Puerto Natales, ok? Você já fez esse traslado desde Punta Arenas até Puerto Natales que toma aproximadamente três horas, ok? Tem também aí um aeroporto em Puerto Natales, mas não sempre está operativo, ok? Comumente nos meses de verano, no final de ano está operativo, mas não sempre está operativo, então tem que corroborar isso. Por isso, nós sempre falamos de Punta Arenas porque sempre está operativo. Então, depois de ter traslado de três horas, Torre de Paine fica muito cercano, está muito cercano. Muito cercano. São aproximadamente de viagem desde Puerto Natales até o Parque Torre de Paine são uma hora, uma hora e meia, ok? É muito cercano. E as excursões principais que você pode fazer aqui são um full day Torre de Paine, conhecer todo o parque, onde já vou mostrar imagens. Também pode fazer uma excursão para uma cueva do Milodón, que é um animal prehistórico, muito conhecido, muito famoso aqui no Chile e que tem uma cueva bastante grande, que impressiona bastante. Mas também pode fazer navegações para diferentes glaciares. Tem um glaciar grey dentro do Parque Torre de Paine, mas também pode fazer uma visita aos glaciares Balmaceda e Serrano, ok? Então, vamos falar de cada um deles. Eu acho que sempre um passageiro que vai para a Patagônia tem que fazer essas excursões, essas principais. Um full day Torre de Paine em que o passageiro vai dentro do veículo conhecendo diferentes partes do parque, ok? Podem conhecer as torres, podem conhecer diferentes miradores, mas sempre tem que fazer essa excursão porque mostra todas as partes do parque. Muito famosa essa imagem que tem aí à direita, que aí vê duas pessoas sentadas. Essas torres você vê de lejos para poder chegar a este lugar é possível fazer, mas tem que fazer um trekking, um trekking de aproximadamente 20 quilômetros. É bastante, ok? É um dia completo, mas se o passageiro quer chegar a esta laguna que você vê aí com as torres, tem que fazer um trekking. Isso é outra excursão diferente. Torre de Paine só é para ver panorámicamente todas as montanhas do parque, os bosques, as diferentes lagunas que tem dentro. Então, é para isso, ok? E diferente é este trekking até a base das torres onde tem que caminar aproximadamente 20 quilômetros e dá para o dia completo, ok? Dependendo da pessoa como pode caminar. A dificuldade é media-baja, ok? Não é extremo, não é difícil, não tem muito frio, não tem muita neve, nada. Mas, tem que ter a precaução que é bastante quilômetros, ok? Esta da que eu falava também é a Cueva do Milodón. É, mais que nada, um recorrido histórico do sul de Chile para conhecer onde e como vivia este animal pré-histórico no sul de Chile. Estas porções nós fazemos em meio-dia, é bastante rápido, é só para conhecer este lugar onde encontraram estes restos deste animal pré-histórico, é o Milodón, ok? E, por suposto, tem que fazer aí uma navegação para os diferentes glaciares. Tem aí o Glaciar Balmaceda e Serrano, que se pode observar muito facilmente, tem uma pequena caminata, é uma excursão de dia completo, e pode observar estes glaciares maravilhosos. E o Lago Grey também, que aí é que se põe uma diapositiva, o Lago Grey que é um dos glaciares que tem uma vista maravilhosa de todo o parque e estes glaciares imensos. Sempre tem que fazer navegação para o Lago Grey, ok? Para o Glaciar Grey sempre é com navegação e o Glaciar Balmaceda e Serrano aí pode chegar aí muito perto só caminando, ok? Estas duas excursões são excursões de dia completo. Tem que ter essa precaução. São excursões de dia completo e nós sempre incluímos aí um almorço. assim que pode ficar tranquilo que o passageiro vai estar tranquilo. Muito importante, temporadas. Sempre há uma consulta sobre quais são as melhores temporadas em inverno ou verano. São duas coisas completamente diferentes. Em inverno você sabe que tem muito frio, tem muito mais neve, então é outra visão do passageiro de o que vai ver nos diferentes parques. Vai ter neve, vai ter muito mais frio, mas tem um lado muito positivo é que os preços são muito mais baratos, ok? Porque são uma temporada de inverno. Qual é mais bonita? Em nenhuma de as duas você pode falar que é mais bonita ou mais feia. Por quê? Porque são coisas diferentes. O passageiro, há alguns passageiros que gostam de ver tudo nevado ou há outros passageiros que gostam de ter um pouco mais de calor, ok? São coisas diferentes. Mas já desde setembro até março já empieza um pouco mais de calor na zona. Mas tem que considerar que é um lugar extremo, muito austral, então tem temperaturas bem baixas. Sempre recomendar ao passageiro ir com abrigo. Tem que levar uma parca, uma chaqueta grossa, tem que levar também primeira capa, segunda capa e terceira capa e uma parca. Tem que levar sapatos cômodos, porque aqui se vai caminhar, vai caminhar, vai ter diferentes passeios. Passeiro que não quer caminhar, não vai caminhar, mas se quer conhecer diferentes lugares, caminhar por parque, tirar uma foto desde um lugar, tem que caminhar. Então, sempre recomendável, a vestimenta, tem que ser como abrigo e tem que levar uma parca, sempre estar muito abrigado. e as temporadas desde abril até agosto, setembro, temporada de inverno, muito mais barato, tem que ter a precaução que muitos hotéis estão fechados nessa época e os que estão abertos promocionamos e damos as condições para o mundial. Mas, desde setembro, outubro até março, é temporada de verão, tudo aberto, tudo funcionando e um pouco mais de calor. Não é um calor extremo, você tem que saber isso, não é que vai estar só com polera, não, mas, são temperaturas que podem chegar sem problemas até os 18 grados, 20 grados máximo, máximo, ok? Tem que considerar isso. Hoteleria que nós recomendamos bastante na zona de Puerto Natales é o Hotel Costa Australis, que é um dos mais grandes, mais conhecidos e tem bastante boas instalações na cidade de Puerto Natales. coisa importante, o passageiro pode ficar na cidade de Puerto Natales, mas tem também hoteleria dentro do Parque Torres do Paine, ok? Tem que ter essa consideração. Estes dois hoteles que estamos aí mostrando, Hotel Costa Australis e Hotel Remota, são hoteles quatro estrelas, tem também hoteleria três estrelas, mas estes hoteles ficam em Puerto Natales, ok? tem, por exemplo, Hotel Explora, que eu também falava ontem, este é um dos hotéis que ficam dentro do parque, a fotografia que você vê mais abaixo é o Hotel Explora Patagônia, que está dentro do Parque Torres do Paine, e você desperta todos os dias vendo essa imagem, então, você já sabe quais são as diferenças, certo? Ficar em Puerto Natales é um hotel que é um pouco mais deciudado, um pouco mais tranquilo, mais barato também, mas ficar dentro do parque é ficar completamente isolado, porque está dentro do parque, ok? Não vai ter restaurante cerca, nada, ok? Mas vai ter essa vista hermosa e que dá para tirar fotografias o dia todo. E claramente os hotéis que estão dentro do parque têm pensão completa, ou seja, tem comida, tem as bebidas, tem café da manhã, tem tudo incluído porque não tem muitas opções para poder sair, é dizer, não tem, porque os hotéis que estão dentro do parque estão bem separados. Quais são os hotéis também que estão dentro do parque? É, por exemplo, o Hotel Tierra, que é o Hotel Tierra Patagonia, a fotografia que você para o lado direito, para o seu direito, é o Hotel Patagonia que está também dentro do parque, que tem outra vista porque está localizado em outro lugar completamente diferente. Mas tem outras opções, tem, por exemplo, o Hotel Las Torres, o Hotel Las Torres também está dentro do parque, o Hotel Rio Serrano, tem o Hotel Lago Grey que está muito próximo do Glaciar Grey, então tem muita opção. E para resumir, a hoteleria que está dentro do parque tem um custo um pouco superior porque vai ter que incluir também as comidas e tudo isso, mas um passageiro que quer estar solo, não tem muita gente, estar dentro de um parque maravilhoso, eu recomendo que possa ficar dentro do parque. Um passageiro que gosta mais de ir a restaurantes e tem um custo um pouco mais barato, eu recomendo ficar em Porto Natal. Ok? Essa é a apresentação por o momento, eu acho que tem algumas perguntas e seria eu muito feliz de poder contestá-las. que gostou de poder de delivery e de te